Uma lei federal aprovada em mil novecentos oitenta e quatro institui o dia primeiro de outubro como sendo do vereador e o jornal do meio dia aproveita a data para mostrar o trabalho dos vereadores de Itajaí. A nossa equipe encontrou números no mínimo preocupantes. Em nove meses de trabalho eles criaram e aprovaram somente quatro leis que interferem diretamente na vida da população. Veja na reportagem de Patrícia Silveira com produção de Anderson Bernardes. Não é um trabalho qualquer. Quando um vereador é eleito ele sabe que vai ter que trabalhar pelo povo e que será cobrado por isso. Legislar, controlar e fiscalizar, fazer o processo administrativo interno e fazer assessoramento ou indicações. Essas são as quatro funções elementares de qualquer vereador. Mas os números mostram que nem todos os vinte e um vereadores de Itajaí têm cumprido a risca sua função. Em nove meses de trabalho os vereadores elaboraram e aprovaram quatro projetos de lei que interferem diretamente na vida da população. O vereador Maurílio Moraes criou a lei que desobriga obesos e gestantes de passar nas catracas dos ônibus. A lei foi sancionada em abril mas até hoje não é cumprida. O vereador Dedé criou a lei que institui o programa de vacinação domiciliar do idoso. Trabalho que a Secretaria de Saúde já fazia antes do assunto passar pela Câmara. Novamente o vereador Maurílio Moraes criou a lei que determina que os prédios públicos sejam construídos acima da cota da enchente. Impulsionado pelo incêndio na boate de Santa Maria no Rio Grande do Sul, o vereador Paulinho Amandio criou a lei que proíbe fogos de artifício em casas noturnas de Itajaí. Fora isso, os projetos criados pelos parlamentares do município somente dão nome a ruas, formalizam título de utilidade pública para entidades, criam datas ou semanas comemorativas ou alteram leis já existentes. E ainda tem os casos em que os vereadores gastam horas com discussões que acabam em nada. No início deste ano, eles aprovaram em duas votações um projeto de lei que proibia os radares nos semáforos de Itajaí. somente quando o assunto chegou no gabinete do prefeito para a sanção é que descobriram que a lei era inconstitucional, ou seja, ia contra a Constituição Federal porque os vereadores não podem legislar sobre leis de trânsito. Estes trabalhadores recebem 10 mil 319 reais por mês de salário. Cada um tem direito a três assessores, telefones celular e fixo pagos pela Câmara. O vereador Eloy Camilo da Costa recebe isso tudo. Neste ano, a única ação dele registrada na Câmara foi a criação do prêmio professora Onadir da Silva Tedel, que homenageia os trabalhadores da educação. E no gabinete, ele quase não aparece. Oi, tudo bem? Eu liguei no celular do Eloy, eu liguei pra cá antes, né? Aí eu ainda não consigo falar com ele, sabe se ele vem hoje? Ele sempre vem. Ele sempre vem pro gabinete? Não, no gabinete é difícil, ele vem direto na sessão. Mas hoje não tem sessão. Não. Aí quando não tem sessão? Não, é bem difícil. Nossa equipe tentou entrar em contato com o Eloy Camilo da Costa por telefone, mas ele não atendeu e nem retornou as ligações. O presidente do Legislativo Municipal não considera que o baixo número de leis criadas pelos vereadores seja um problema. Isso aqui não é uma terra sem lei, né? Na verdade, eu acho que nós já temos é muita lei. O que tá faltando é o cumprimento da lei. Isso sim é que tinha que ser bem explorado. Então, a principal função do do legislador é a fiscalização do executivo. Este mestre em sociologia política realiza uma pesquisa sobre o comportamento dos vereadores de Itajaí. Para ele, a diversidade na composição da Câmara é um dos motivos que provocam longas discussões e poucos resultados. Muitas vezes eu vi o presidente da Câmara com dificuldade de articular essa diversidade numa única sessão. Tal a divergência, tal a diversidade, tal a dificuldade de conseguir organizar bem um debate, um debate aparentemente simples. Se torna um debate ideológico, de fronteiras históricas, de cultura política, de movimentos sociais, de movimentos sindicais, o que desgasta muito a própria imagem da da instituição, Câmara de Vereadores. E se faltam projetos úteis aprovados, sobram projetos em tramitação. Neste momento, quinhentos e noventa projetos de lei tramitam entre as comissões, responsáveis por avaliar os textos antes de entrar em votação. Dos vinte e um vereadores da atual legislatura, catorze ocupam a cadeira pela primeira vez. Por termos vinte e um vereadores, e na maioria vereadores novos, esses vereadores ao fazerem o projeto, muitas vezes erram ou pecam de uma, na forma de, de como aquele projeto foi feito e aquele projeto, é, tem início de, é, tem vício de iniciativas e tem outras, outros, outras situações que provavelmente quando chegar na comissão, ele vai ser parrado. Bom, daqui a pouco no IND online, você vai poder clicar lá, né, o IND online ponto com ponto BR barra vale e clicar lá e saber quantos projetos cada vereador, cada vereador apresentou hoje. Eu tava vendo a Patrícia falando ali de projetos, de, de, de rua, não é projeto, é indicação apenas, tá? Da legislação da Câmara de Vereadores, não conheço muito bem, agora só sei dizer o seguinte, votaram nesses vereadores, não é? E quem está? Eles fiscalizam a administração, né? Quem está fiscalizando os vereadores? Tem que ser os eleitores, por outro lado, não eram doze? Já doze era difícil de trabalhar, agora imagine você com vinte e um, aí quando Maurílio Moraes tá dizendo que os novos têm dificuldade de fazer, ué, e os assessores são pra quê?